Sejam todos bem-vindos, aqui é a nossa reportagem, traz a informação aqui da Paraíba. Olha, o ponto mais alto do estado da Paraíba ganha 11 metros em nova medição do IBGE. O ponto mais alto do estado da Paraíba, o Pico do Jabre, que fica localizado na cidade de Maturéia, ganhou 11 metros em nova medição e está com 1.208 metros acima do nível do mar. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal e com informações conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a Prefeitura, foi observado que o marco da medição do IBGE não se encontra no ponto mais elevado da montanha, como explica a gestão municipal. Em maio de 2022, uma equipe multidisciplinar de profissionais se reuniu para acessar o topo de uma grande rocha do Pico do Jabre e efetuar a medição. Segundo informações, o resultado mostrou que no topo da rocha, a altitude registrada foi de 1.208 metros acima do nível do mar. O Pico do Jabre é o ponto mais elevado da Paraíba e come no planalto da Borborema, região serrana do interior do Nordeste. O ponto mais alto da Paraíba, o Pico do Jabre. Outras informações você acompanha através do canal Jornalista Ralf José, deixando seu comentário, seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para as notificações. Também pode me seguir através do Instagram, o underline Ralf José, onde você pode encontrar informações com a marca da credibilidade. E também você pode dar uma conferida através da página Jornal Eletrônico no Facebook. Uma ótima terça-feira e até lá! Jornalista Ralf José, deixando seu like, se inscreva no Twitter. O que é isso?